Capítulo 8 Falando em outras línguas Ao cumprir-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente veio do céu um som Como de um vento impetuoso E encheu toda a casa onde estavam assentados E pareceram distribuídas entre eles Línguas como de fogo E pousou uma sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo E passaram a falar em outras línguas Segundo o Espírito Santo Lhes concedia que falassem Atos 2.1.4 O dia de Pentecostes Era a grande festa da colheita Entre os israelitas O verdadeiro significado intrínseco Do dia de Pentecostes No entanto É que na medida em que você medita E dá atenção às verdades eternas Começa a expressá-las Fazendo com que se tornem realidades vivas Em sua vida Ao invés de conceitos teóricos Mantidos por sua mente consciente Em outras palavras Você colhe os frutos da verdade Espirituais Sobre as quais meditou Ingressando na luz Ou razão iluminada A que a Bíblia se refere Como a Terra Prometida Está vivendo na Terra Prometida Quando expressa harmonia Saúde Paz Alegria E abundância Você reúne todos os seus pensamentos Sentimentos E imagens mentais E se concentra numa única coisa O Espírito vivo Interior Em outras palavras Vira-se para dentro E contempla Deus em você Como amor ilimitado Inteligência infinita Harmonia absoluta Unipotência E uniciência Seus pensamentos e ideias Estão agora reunidos No mesmo lugar E esse lugar É sempre Com Deus Estavam todos reunidos No mesmo lugar Significa concentração Ou focalização Da atenção De todas as faculdades E atividades da mente Na exaltação E louvor Do Espírito infinito Interior No versículo 2 O som que veio do céu Como um vento impetuoso Representa o movimento Do Espírito Através das mentes E corações O som do céu É a alegria Da prece atendida Ao adquirir o hábito Da prece E da comunhão Com o infinito Você descobre A exaltação Do Espírito A animá-lo Inspirá-lo E sustentá-lo Que é o símbolo Do efeito estimulante Do vinho novo Esses homens Estão cheios De vinho Novo Atos 2 13 O resultado final Dessa transfusão Do Espírito Através de todo O seu ar É o de tornar-se Inspirado A expressar A verdade De uma nova maneira Com entusiasmo Fervor E alegria Isso é o que se chama Falar em outras línguas As línguas de fogo Referidas Representam A iluminação E inspiração Decorrentes Da veneração E adoração Da presença E poder infinito Dentro de você E como ouvimos falar Cada um Em nossa própria Língua materna Atos 2 8 A língua universal É o amor Todos os homens O sentem Compreendem E reconhecem Falando literalmente É possível Hipnotizar Uma pessoa E sugerir Que está Agora Falando Outras línguas Vai se ouvir Muita algarábia Às vezes Em estado De transe Um médium Pode falar Em línguas Estrangeiras Porque a mente Subjetiva Conhece Todas as línguas Que constam Do registro Akáshico O inconsciente Universal Ou coletivo Falar em outras línguas Num transe Hipnótico Não é indicação De espiritualidade Ou iluminação O dom Para as línguas Pode ser facilmente Produzido No transe Hipnótico É uma simples Questão De memória Subjetiva E não Uma indicação De iluminação Espiritual Sir William Hamilton Em seus Discursos Sobre metafísica Na página 236 Designa o fenômeno Como Memória latente Diz ele Por exemplo Há casos Em que a memória Extinta De línguas Inteiras Foi subitamente Restaurada E o que é Ainda mais Extraordinário Foi exibida A faculdade De repetir Acuradamente Em línguas Conhecidas Ou desconhecidas Passagens Que jamais Estiveram Ao alcance Da memória Consciente Ou em condições Normais O senhor Coléride Em seu Biografia literária Cita um caso Que vou resumir Há incontáveis Casos Assim Ocorrendo Durante Todo o tempo Diz ele Uma jovem De 25 anos Que não sabia Ler Nem escrever Foi dominada Por uma febre E pôs-se a falar Incessantemente Em latim Grego E hebraico Em tom Pomposo E com pronúncia Mais nítida Possível Um médico Fez algum trabalho De pesquisa E descobriu Que essa mulher Fora caridosamente Protegida Por um pastor Protestante Ao que parecia O velho pastor Tinha o hábito De andar Pela casa E ler em voz alta Textos hebraicos Gregos E latinos O médico Identificou Trechos Ouvidos A cabeceira Da cama Da mulher Doente Com passagens De diversos livros É fácil Compreender A origem Do fenômeno Dessa mulher Falar Em outras línguas Ou línguas estranhas Em criança Ouvir o pastor Recitando Aquelas passagens Com a mente Consciente Temporariamente Inativa Ou subjugada Em decorrência Da febre Ou outro estado Anormal A memória Subconsciente Foi liberada O registro Em seu subconsciente Não podia Ser apagado Milhares De casos Similares São registrados Os feitos De pessoas Que falam Outras línguas Em transe São facilmente Explicáveis Sem haver Necessidade De invocar A ajuda De espíritos Desencarnados Lembre-se Que todas As línguas Estão gravadas Indelevelmente No seu subconsciente Assim como A memória De tudo O que já aconteceu Desde o princípio Dos tempos Você deve Perceber O significado Interior Por trás De cada História Da Bíblia Vamos examinar Um exemplo Um homem Está no hospital Sofrendo de alguma Doença Sentindo dor Está se queixando Ou lamentando Seu destino Está falando Nas línguas De doença Quando está curado No entanto Quer através Da prece Ou dos cuidados De um médico Passa a falar Numa nova língua Que é a da alegria Da saúde Vitalidade E paz De espírito A nova língua A que se refere A Bíblia É o novo ânimo De compreensão Que o homem possui A língua Biblicamente Significa ânimo Tom Vibração Ou sentimento A língua Universal É amor Pois Deus É amor Todos os homens Sentem o ânimo De amor Ressentimento Ódio Má vontade Inveja E hostilidade São línguas Estrangeiras Enquanto o sorriso Gentil E afetuoso É compreendido Por todos Essa língua Universal De amor Não possui Altura Nem profundidade Comprimento Nem largura Preenche Todo o espaço É o solvente Universal O bálsamo Curativo Os discípulos São as faculdades Disciplinadas Da mente Você possui Doze faculdades Na prece Reúne todas As faculdades E retira-se Do mundo Objetivo E as evidências Dos sentidos Sintonizando Com a presença Curativa infinita Dentro de você Concentre-se No seu ideal Ou na solução Para o problema Nesse estado sereno Passivo Receptivo Afirme que O poder Todo poderoso E a sabedoria Do infinito Estão agora Fluindo por você Sinta o movimento Do espírito Através de você Da mesma maneira Como sente o calor Do sol Esse ânimo Tranquilo E confiante É o vento Impetuoso Ou espírito De Deus Que preenche Sua mente As línguas De fogo Descem Sobre você Porque o nosso Deus É fogo Consumidor Hebreus 12 29 O antigo Estado É consumido E nasce O novo Estado Seu desejo Consumidor De ouvir As boas Notícias Ou a alegria Da prece Atendida Queima o estado Antigo E permite O nascimento Do novo As chamas Da iluminação A inspiração Tocaram Cada uma Das suas Faculdades E você Está espiritualmente Enriquecido Como maçãs De ouro Em salvas De prata Assim é a palavra Dita A seu tempo Provérbios 25 11 Nossas palavras Devem irradiar Paz Amor E harmonia Para todos Em outras palavras Devemos afirmar Categoricamente Que o Espírito Infinito Pensa Fala E age Por intermédio De nós E que todos Os que nos Escutam São elevados E inspirados Tornam-se Milagrosamente Plenos Seus ouvintes Estão subjetivamente Conscientes De uma essência Indefinível Impregnando Suas palavras Pois quando Irradiamos Vibração Luz E amor Para todos Estamos Exalando O que é chamado De perfume Dos deuses Afluiu a multidão Que se possuía De perplexidade Porquanto Cada um Os ouvia falar Na sua própria língua Atos 2 6 A multidão De pensamentos Em sua mente Consciente Irracional Não compreende O que está Ocorrendo Pois os caminhos Do infinito Não são os caminhos Do homem Porque a sabedoria Deste mundo É loucura Diante de Deus 1 Coríntios 3 19 Quando sua prece É atendida Você ouviu Em sua própria língua A convicção Fez com que acontecesse O vinho da vida É a nova Interpretação Da vida Que o transforma Das águas Da vida O lado opaco Insípido E melancólico Da vida Na alegria De viver E expressar mais De sua divindade Natural Pedro disse Estes homens Não estão embriagados Como vim dispensando Sendo esta A terceira hora Hora do dia Atos 2 15 Pedro significa A fé inabalável Em Deus O único poder Pedro representa A convicção Absoluta De que Deus Atende As suas preces Na expressão A terceira hora Do dia A última palavra Dia Indica a luz Ou verdade A terceira hora É sempre É sempre O sentimento Ou percepção Interior De que ocorreu Uma concretização Subjetiva Do nosso Desejo O falecido Doutor Alexis Carrel Ganhador Do prêmio Nobel E autor De Man The Unknow O homem Esse desconhecido Comenta os efeitos Maravilhosos Produzidos Pela prece Ele cita O exemplo De um ferimento Infeccionado Que definhou Até se tornar Uma simples Cicatriz Diante De seus olhos Observou Também Muitos Ferimentos E lesões Se curarem Em poucos segundos Outros Em algumas horas Com o desaparecimento De todos Os sintomas Patológicos Através Da prece É acionado A uma extrema Ativação O processo De recuperação Orgânica Essas Curas De ferimentos Tumores E queimaduras São Uma consequência Da descida Das línguas De fogo Mencionadas Neste capítulo Deus é o único Processo curativo Quando você Sintoniza Com esse poder Curativo Infinito Com fé E esperança Além de uma Imaginação Inflamada O influxo Do espírito Responderá Impregnando Todo o seu ser E desenvolvendo-lhe A integridade Física A estrutura Eletrônica De seu corpo É transformada De acordo Com o padrão No monte Harmonia Integridade E perfeição Você é o comandante A presença divina Está em você Às vezes É chamada De energia Fundamental Energia É um termo Usado Pela ciência Para designar O espírito Ou Deus Cabe a cada um A maneira A maneira como vai usar Esta energia Você pode usar A energia intelectual Para estudar Ou meditar A energia física Para andar A energia emocional Para ficar furioso Tornar Tornar Tornar-se 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 O rádio E produzir O que é destrutivo E embota A parte espiritual Há também Os que se entregam A acessos de raiva O que lhes estraga A saúde Acarretando doenças E a morte prematura O estudante Também pode ser reconhecido O fazendeiro Parece diferente Do advogado E do médico Todos são bons Honrados Simplesmente Pode-se perceber Em que concentraram Sua atenção Isso está marcado E transparece No corpo físico Todas as verdades Fundamentais Do homem São simples Os conceitos Errôneos São complicados Confusos Difíceis De se aprender Pense na presença E no poder infinito Quando tiver um problema Medite sobre a solução Não fique tenso A resposta Virá nos termos Da ordem divina A mente consciente Pode ser comparada Ao comandante De um navio Ele orienta o pessoal Na sala de máquinas O comandante Não dirige Pessoalmente O navio Simplesmente Dá as ordens Se as ordens Estão erradas Os homens Na sala de máquinas Podem Por exemplo Levar o navio A chocar-se Com um iceberg O comandante O comandante Pode ordenar Toda a velocidade Para a proa Ou popa E a ordem É executada Você está constantemente Dando ordens mentais Ao subconsciente Se as suas determinações Não estão baseadas Nos princípios universais E verdades eternas Criará o caos Em sua vida Entronize ideias divinas Na mente Consciente Geradas pelo amor divino Ao focalizar a mente Diretamente Nas verdades eternas Da vida Começará a falar Uma nova língua Que será uma voz suave E melodiosa De sabedoria Verdade Beleza Alegria E boa vontade Para com todos Suas palavras serão Doces para a alma E medicina Para o corpo Provérbios 16 24 A palavra fogo É um termo antigo Para Deus Ou espírito Energia É um termo científico Para espírito Ou Deus Há uma resposta Para cada problema Jacó ficou só E lutava com ele um homem Até o romper do dia Vendo este Que não podia com ele Tocou-lhe A articulação da coxa Deslocou-se A junta da coxa De Jacó Na luta com o homem Disse este Deixe-me ir Pois já rompeu o dia Respondeu Jacó Não te deixarei ir Se me não abençoares Perguntou-lhe Pois Como te chamas Ele respondeu Jacó Então disse Já não te chamarás Jacó E sim Israel Pois como príncipe Lutaste com Deus E com os homens E provaleceste Tornou Jacó Dize Rogo-te Como te chamas Respondeu ele Por que perguntas Pelo meu nome E o abençoou ali Aquele lugar Chamou Jacó De Peniel Pois disse Vi a Deus Face a face E minha vida Foi salva Nasceu-lhe o sol Quando ele Atravessava Peniel E manquejava De uma coxa Por isso Os filhos De Israel Não comem Até hoje O nervo do quadril Na articulação Na articulação Da coxa Porque o homem Tocou a articulação Da coxa De Jacó No nervo Do quadril Gênesis 32 24 32 Jacó Significa o homem Despertando Para a presença E poder De Deus Dentro dele A palavra Coxa É uma expressão Eufemística Para designar Os órgãos Genitais Do homem O significado Da mudança Do nome De Jacó Para Israel É o seguinte Israel Significa um homem Que vê Deus Ou um príncipe Governando com Deus Ou seja Ele agora Compreende Que o eu sou Dentro dele É Deus A única presença E poder E não presta Obediência A qualquer outro poder Ele é controlado Pelo Espírito Infinito Que pensa Age E fala Por seu intermédio Uma imensa luz De compreensão Habita a mente E o tipo De mente Que sente A presença De Deus É chamado De Israel Jacó Significa Você próprio Lutando Com um problema Em sua mente Até o romper Do dia O sol Desponta E amanhã Começa A noite É o campo Do subconsciente Em que os poderes Subjetivos Começam A funcionar E as respostas Às vezes Surgem Em sonhos E visões Da noite Antes de dormir Medite Sobre o seu problema Tente resolvê-lo Estúdio Por todos Será revelada Em ordem divina Durmo em paz E desperto Na alegria Frequentemente Ao despertar O primeiro pensamento Que vai lhe ocorrer Será a resposta Se tal não acontecer Repita a solicitação Na noite Seguinte Como se nunca O tivesse Feito antes A resposta Lhe virá Em ordem Divina Como ela Obteve A resposta Uma mulher Contou-me Certa ocasião Que estava Empenhada Em luta Com um problema Fora Falsamente Acusada Por dois parentes De influenciar A tia E alterar O testamento Pouco antes De morrer Não havia A menor procedência Da alegação Desses parentes Mas eles Prestaram Falso testemunho Causando-lhe Profunda Angústia E muito Constrangimento O advogado Dela Era um homem Espiritualizado E ajudou-a Consideravelmente Na ação Judicial Por sugestão Minha Ela Serenou A mente E afirmou O espírito Infinito É sábio E determino Agora Que a lei Da justiça Verdade Amor E harmonia Está operando Perfeitamente Em mim Através De meu Advogado E de todas As pessoas Envolvidas A lei Da harmonia E da ação Certa Prevalece Assim Determino A qualquer Momento Que o problema Me surgir Na mente Afirmarei Deus Está cuidando De tudo Em seguida A tal Declaração Ela sentiu-se Invadida Por uma Profunda Sensação De paz E não Teve Mais Qualquer Desejo De rezar A respeito A determinação Dela Ficou Em gestação Na escuridão Do subconsciente Ao cabo De uma Semana A resposta Lhe foi Apresentada Na linguagem Da bíblia Isso foi O romper Do dia Os dois Parentes Que contestavam O testamento Abandonaram A ação E desapareceram Inteiramente A bíblia A bíblia Tocou-lhe Na articulação Da coxa Deslocou-se A junta Da coxa De jacó Na luta Com o homem A palavra Coxa Como foi Anteriormente Mencionado É um símbolo Fálico A bíblia Está repleta De símbolos Fálicos Que revelam Profundas Verdades Psicológicas E espirituais Depois da cópula Os órgãos Genitais Do homem Se encolhem E ele Fica relaxado Alguns grupos Religiosos Não comem Da área Do animal Que está Relacionada Com a coxa De jacó É claro Que não é Esse o significado Desse trecho Da bíblia Pois não faz O menor sentido Durante o ato Da meditação Que foi desempenhado Pela mulher Com problema Legal A que me referi Ela sentiu Uma profunda Sensação De paz Em seguida A técnica Da prece Relaxada E em paz Sabia intuitivamente Que o problema Estava resolvido Na linguagem Da bíblia O tendão Encolheu O que significa Que o trabalho Mental dela Estava terminado Há algum tempo Visitando a cidade De Cork Na Irlanda Soube Que uma parente Minha Havia perdido A voz Os médicos Não conseguiam Encontrar Qualquer problema Orgânico E estavam Convencidos De que a causa Da mudez Era emocional Expliquei Expliquei a ela Que se tornava Aquilo que pensava Assim ela começou A ficar Sentada Em meditação Várias vezes Por dia Imaginando Que estava Cantando gloriosamente Maravilhosamente Perante uma plateia Imaginária No olho No olho da mente Via e ouvia O auditório Aplaudi-la Gradualmente Começou a sentir A realidade E maravilha De tudo Ao final Do terceiro dia Subitamente Algo Emergiu Dela Como diz a bíblia Alguém me tocou Porque senti Que de mim Sai o poder O poder curativo De Deus Lucas 8, 46 Ela recuperou A voz Passara por Uma meditação Bem sucedida E fora incapaz De continuar O ato De meditação Depois de rezar Vitoriosamente Você se sente Tão relaxado Quanto ao terminar O ato Físico Criativo Não se sente Mais Fome Depois Que se alcança A satisfação Seu desejo Persiste É porque Não se conseguiu Impregnar O subconsciente Convenientemente Em outras palavras Você não conseguiu Se tornar Consciente De ser O que deseja Quando a prece É atendida Algo se encolhe Dentro de você Não de um ponto De vista físico Mas na natureza Do sentimento Subjetivo Você perde Todo desejo De continuar Em sua meditação Ao orar Vitoriosamente E acreditar No coração Que já é O que deseja ser Nesse momento De satisfação Algo sai Algo sai de você Física E psicologicamente Comprovando Seu poder Criativo No Gênesis Por isso Por isso Vos digo Que tudo Quanto Em oração Pedirdes Crede Que recebestes E será Assim Convosco Marcos 11 24 4 4 4 5 5 5 6 6 6